No baile fuck ela rebola e vai descendo até o chão Putade ela conhece no embalo do refrão Tá de mini saia, toda empolgada Disse que é mais mais da sua quebrada Muito cobiçada, cheia de talento Ela é daquelas rebola com tudo dentro Gostosa e safada, menina veneno Cada dia tem um lance e disse Não tá nevendo na batida, na ogia Putada e ostentação Ela que caca, que vai descendo até o chão Na batida, na ogia Putada e ostentação Ela que caca, que vai descendo até o chão Ela disse que é bandida e só fecha com o patão Então bota a mão no chão, chão, chão Então bota a mão no chão Ela disse que é perversa Quero ver dançar então, quero ver dançar então Chegando no baile fuck, no paredão Então bota a mão no chão, chão, chão Então bota a mão no chão, bota a mão no chão De frente pro paredão Quica, quica mexendo o rabetão Quica, quica mexendo o rabetão Tá no baile funk, ninguém fica parado Boladão do jaú cantando no baile lotado No baile fuck, ela rebola e vai descendo até o chão Putada e ela conhece no embalo do refrão Tá de mini saia, toda empolgada Disse que é a mais, mais da sua quebrada Muito cobiçada, cheia de talento Ela é daquelas rebola com tudo dentro Gostosa e safada Menina veneno Cada dia tem um lance Disse não tá nevendo Na batida, na rogia Putada e ostentação Ela que, caca, quica vai descendo até o chão Na batida, na rogia Putada e ostentação Ela que, caca, quica vai descendo até o chão Ela disse que é bandida e só fecha com o patão Então bota a mão no chão Chão, chão Então bota a mão no chão Ela disse que é perversa Quero ver dançar então Quero ver dançar então Chegando no baile funk No paredão Então bota a mão no chão Chão, chão Então bota a mão no chão Bota a mão no chão De frente pro paredão Quica, quica mexendo o rabetão Quica, quica mexendo o rabetão Tá no baile funk Ninguém fica parado Boladão do Jaú cantando no baile lotado Tá no baile funk Ninguém fica parado Boladão do Jaú cantando no baile lotado No baile funk ela rebalha No baile funk ela rebalha Canal funk Sou eu porra, é o trem Embiga Não te saiba Não te saiba Não te saiba Não te saiba A CIDADE NO BRASIL